Crimes contra a vida na região, olha se o mundo não precisa de amor. Mais um homicídio foi registrado em governador Valadares, desta vez no bairro Nossa Senhora das Graças, um homem de 40 anos, ele foi assassinado na noite deste domingo. O suspeito de ter matado Vilsomar Alves de Oliveira, continua sendo procurado pela polícia. Deixa eu chamar aqui Miguel Brás, que traz os detalhes de mais um homicídio. É, lá na minha área, né Miguel? Lá onde eu fui criado, né Miguel? Boa tarde pra você. Enico, ótima tarde pra você e para todos que estão acompanhando a gente por esta edição do Balanço Geral. Como você disse, né, depois de uma reportagem com um assunto maravilhoso, agora vem um assunto triste, viu? De acordo com a polícia militar, o suspeito de matar Vilsomar Alves de 40 anos é um jovem de 19 anos. Testemunhas contaram para a polícia militar que a vítima passou a tarde de domingo no bairro Santa Helena e que depois foi para o bairro Nossa Senhora das Graças. Porém, a vítima não foi seguida por ninguém, segundo relatos de testemunhas. Mas a vítima, ao passar por um beco no bairro Nossa Senhora das Graças, foi surpreendido com vários disparos de arma de fogo. Então, as equipes de polícia militar e o SAMU foram para o local, mas os profissionais constataram a morte do homem. Então, a área foi isolada para os trabalhos de perícia e foram constatadas pelo menos 15 perfurações no corpo da vítima. Após todos os procedimentos, o corpo foi liberado para o Instituto Médico Legal de Governador Baladares. A PM começou os levantamentos para apurar este assassinato e descobriu que a motivação pode estar relacionada com vingança. Já que, de acordo com os registros policiais, além de a vítima furtar a casa de um parente do suspeito, o homem teria agredido essa pessoa com uma paulada. Esta seria a motivação para este crime. Portanto, o suspeito, que é um jovem de 19 anos, está sendo procurado e o caso agora está a cargo das autoridades policiais de Coamedes. É, a gente lamenta, né, Miguel? Eu falei assim que é na minha área porque eu sou criado ali, né? Eu sou criado ali, na região do Carapina, né? É, a matança aqui é um negócio esquisito, viu? Obrigado, viu, Miguel? Obrigado, viu?